Se prepara que hoje tem festa na república Chama a gente pra tocar e liga pra avisar o povo Chama a turma do boteco e o povo que tá estudando Manda e escreve no orculte e avisa que tá pegando Começa de manhã cedo, da sexta até no domingo Traz cervejada e gelada, aqui vai ser muito bem-vindo Com cerveja pra gelar e mete uma carne no fogo Chama a gente pra tocar e liga pra avisar o povo Com cerveja pra gelar e mete uma carne no fogo Chama a gente pra tocar e liga pra avisar o povo Hoje tem festa na república Hoje tem festa na república Hoje tem festa na república Com cerveja pra gelar e mete uma carne no fogo Chama a gente pra tocar e liga pra avisar o povo Com cerveja pra gelar e liga pra avisar o povo Criolada na república Criolada na república é assim que a gente faz Tem hora pra começar, depois não acaba mais De Campo Grande a Goiânia, Cuiabá ao Buarama De norte ao sul do Brasil Tem festa toda semana Com cerveja pra gelada, depois não acaba mais Com cerveja pra gelar e mete uma carne no fogo Hoje tem festa toda semana Hoje tem festa na república Hoje tem festa na república Chora, são fones, sai do chão Hoje tem festa na república Hoje tem festa na república Hoje tem festa na república